O segundo domingo de agosto é a comemoração do Dia dos Pais. Eu estou aqui numa galeria de presidentes da Câmara dos Deputados, que pais foram também, e o Dia dos Pais não é apenas comemorar, o Dia dos Pais é que o pai possa cuidar dos seus filhos, cuidar da família, educar. E eu que tenho uma dúzia de filhos, aprendi um pouco a ser pai. Eu tenho um carinho muito grande pelos meus filhos, e esse carinho transcende as fronteiras da minha casa, ele vai aos filhos dos outros, às famílias dos outros. Eu quero parabenizar todos os pais neste domingo, Dia dos Pais, que sua família seja feliz e que possa dar vida também aos pais brasileiros. Parabéns, Pais do Brasil. Parabéns, Pais do Brasil. Parabéns, Pais do Brasil. Obrigado.